Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu tô gravando hoje, sábado, dia 16 de abril. É claro que vocês vão assistir depois que a gente editar, então não é em tempo real. Mas hoje é meu aniversário, tô fazendo 41 anos. E agradeço a Deus pela oportunidade de mais um ano de vida. E agradeço a vocês também, todos os meus seguidores, pelo carinho de sempre. Por sempre estarem aqui, me dando apoio. Enfim, muito obrigada de coração e bem-vindos a mais um vídeo. Vou compartilhar com vocês um pouquinho aqui do nosso dia. Eu tô aqui com os meus amigos na praia. Como vocês sabem, eu e minha amiga Má reatamos a nossa amizade. Porque a amizade verdadeira pode ficar anos sem se falar. Mas quando tem aquele amor lá no coração e é sincero, nunca se acaba, né? Então, a gente vai fazer um vídeo pra conversar com vocês e falar pra vocês tudo que a gente sente. E agradecer, porque afinal de contas vocês são as pessoas que nos acompanham. Então, a gente gosta muito de compartilhar com vocês todas as nossas conquistas, as nossas coisas, os nossos sentimentos. Então, muito obrigada. Vou começar mostrando aqui pra vocês o lugar lindo que a gente tá. Eu vou ter que colocar o óculos, gente, porque eu não quis fazer a abertura com óculos pra não ficar sem graça, né? Mas vou colocar porque eu não tô enxergando nada. Porque a areia é branquinha e aí reflete o sol. Então, dói minhas listas. Mas agora, bora lá pra esse vlog lindo, maravilhoso, ó. E olha só, o pessoal tá ali. A Má, os outros amigos da gente também estão ali. A Carol, o Dani, as meninas, a Gia, a água tá ali. As outras estão dando uma volta lá na praia. E a gente vai passear um pouquinho aqui pela praia. Olha que lindo. A gente tá aqui em Vesto, na Flórida. Eu podia ter feito uma festa? Podia, gente. Mas aí eu achei melhor comemorar, assim, em poucas pessoas. Porque aí a gente acaba aproveitando mais, né? E aí repõe as energias também. Porque esse lugar aqui, maravilhoso, como vocês podem ver, é um lugar pra gente repor as nossas energias. Eu vou continuar aqui caminhando. Eu já entrei na água, já tomei muito sol. Agora coloquei um casaquinho aqui, uma saída de praia, pra poder passear e mostrar um pouquinho da praia pra vocês. Então, bora lá, junto comigo. A intenção hoje nem era gravar muito, que era pra gente ficar mais em off mesmo, assim, aproveitar o nosso dia. Mas eu falei, ah, vou compartilhar com o pessoal. É meu aniversário. E vocês também fazem parte, né, da minha vida. Então, por isso que eu tô aqui compartilhando um pouquinho do meu dia com vocês também. Espero que vocês gostem. Agora já são umas quatro horas da tarde. A gente chegou aqui na praia, aproveitou bastante com as crianças. Trouxemos alguns petiscos, sabe? Tipo maçã, banana. Trouxemos água, suco, refrigerante, salgadinho, pipoca, essas coisas. E agora a gente vai ficar aqui até o pôr do sol e depois eu não sei onde que nós vamos. Porque eu queria ir em algum lugar pra jantar, né? Já que hoje é o dia do meu aniversário, eu queria muito escolher o restaurante pra mim poder jantar, né? Final de contas, não sou eu que vou pagar a conta hoje, né? Aniversariante no dia do aniversário não paga, gente. Tô brincando, pago sim. Ai, gente, que lindo. Vou mostrar aqui pra vocês que hoje vai ter casamento aqui na praia. Eles montaram aqui esse altarzinho bem decorado, esse arco com flores, olha. E tem as cadeiras ali também. Porque aqui hoje vai ter um casamento. Não sei que horas que vai ter, se a gente vai conseguir assistir o casamento ou não. Mas olha só que lindo. E tem bastante convidado até, ó. Pelo tanto de cadeira, não é poucos convidados, não. Olha que lindo. Deve ser um macho, né? Casar na praia. Eu tô com a voz meio rouca, gente. Porque ontem peguei tanto sol e bebi tanta água gelada que a minha garganta tá ruim. Por isso que eu tô assim com essa voz meio fanha. Relevem. Eu vou lá mostrar pra vocês que tem outro espaço que eles também estão montando pra festa. Essa praia aqui é bem legal. Ela tem várias entradas e toda entrada é coberta. Tem lugarzinho pra fazer festa e tem banheiro também. E olha que legal aqui, ó. Pra as pessoas deixarem os chinelos, os calçados. E aqui, ó. O casamento nessa direção. Bora lá. Vou mostrar pra vocês. Olha, vamos pela rampa? Porque pela rampa não tá vindo ninguém. Não é lindo esse lugar? A Má também tá gravando um vlog aqui. Eu vou colocar pra vocês também o nome dessa praia aqui no vídeo. Porque agora, na hora, assim, de cabeça eu não lembro. E nós já fomos em tanta praia que eu não lembro o nome dessa daqui. Mas aí eu vou deixar aí no vídeo o nome da praia. E a localização também na descrição, caso vocês queiram... Vocês morem aqui nos Estados Unidos e queiram ver. Olha só, aqui... É o lugar onde vai ser a festa, ó. Depois do casamento. Olha que lindo! Pessoal, aqui... Agora só tá os trabalhadores, ó. Arrumando. Olha as mesas. Que lindo! Vai ter uma festona, hein? Várias mesas. E olha que legal! Aqui tem os banheiros, tem lugar pra trocar de roupa, pra tomar banho. Tem esse lugarzinho aqui, ó, pra lavar os pés. Pra tirar areia, ó. E o estacionamento fica aqui, ó. Bem grandão. Nós pagamos 6 dólares por carro pra entrar e estacionar aqui. Ó. Mas não são todas as praias que tem esse lugarzinho aqui com banheiro, sabe? Essa daqui é bem organizada. Aí tem os lugarzinhos aqui, ó, pra você lavar o pé, o chuveirinho, ó. Deixa eu mostrar. Puxa, que medo de cair de cima. Cadê a aguinha? Ai, gente, se eu não consigo ligar, será que não tem água? Esse ali deve ter, ó. Deixa eu ligar daqui. Aqui, ó. Pra você tirar areia do pé. E aí tem esse outro coisinho aqui, ó. Pra você ligar o chuveirinho. Ui! Desliga, meu filho. Ué, acho que ele para sozinho. E aqui, gente, tem até... Tem até, como que fala? Essas máquinas de refrigerante, ó. Aqui banheiro feminino. Aqui banheiro masculino. Aqui tem máquina pra comprar água. Um dólar. A garrafa d'água eu não achei caro, viu? Até por ser um lugar de praia, não achei caro. E um dólar no refrigerante. Tem lugar que é bem mais caro. E olha pra lá. Uma imensidão. Uma imensidão de praia. Que lugar maravilhoso. Deve ser gostoso morar aqui, né, gente? Mas, enfim. Vamos voltar lá pra praia junto com o pessoal. Meu olho tá vermelho, gente. Porque toda vez que eu passo protetor, eu acabo esquecendo. Esfrego a mão suja no olho. Aí estraga, né? Estraga o dia de praia porque o olho fica ardendo e lacrimejando o tempo todo. Bom, pessoal. Então eu vou voltar lá pra barraca. Junto com o meu pessoal. E aí depois, no final do dia, eu mostro pra vocês. Vou mostrar também um pouquinho da casa que a gente tá hospedado. Se der tempo de eu mostrar, eu mostro pra vocês. Que a gente alugou um Airbnb. Estamos em 12 pessoas contando com as crianças, né? Então somos 12 pessoas. Ai, que lindo! As crianças correndo atrás dos passarinhos. Olha que lindo, gente. Então depois eu mostro pra vocês o restante do nosso dia. Bom, gente. Estamos dando tchau pra essa praia linda, maravilhosa. Já são 5 horas da tarde. E agora a gente vai ir lá pra casa que a gente tá. E depois... Depois vamos numa sorveteria que diz que vende um milkshake gigante. Gigantesco mesmo. E a gente vai lá pra ver como que é. Que diz que é bem famoso por aqui. Já levantamos o acampamento. O pessoal já tá ali, ó. Guardando tudo no carro. Eu ajudei também, gente. Só vim aqui pra mostrar pra vocês que a gente tá indo embora. Colocamos todas as coisas já nos carros. E tamo indo. E não vamos jantar em nenhum restaurante. Porque resolvemos fazer um churrasquinho bem brasileiro. Lá na casa mesmo. E aí se der, eu mostro um pouquinho pra vocês. Então é isso que vamos ter hoje pro dia do meu aniversário. Um churrascão. Que é melhor do que isso, gente. Pra comemorar o aniversário bem brasileiro mesmo. Churrasco. Gente, olha só. A gente veio numa lanchonete. Que tem um robô que faz a entrega do pedido nas mesas. Olha lá, ó. Ele chegou e ele faz a entrega. Deixa eu ir rapidinho pra mostrar pra vocês. Olha, desfarçadamente. Nós vamos tomar o milkshake, porque hoje que eu tomo é meu aniversário. A gente veio tomar o milkshake antes da janta. Olha que legal. Ele faz o pedido e ele entrega na mesa. Esse agora é lindo também, ó. Vou dar uma voltinha ali pra mostrar pra vocês. A lanchonete se chama Golf Coast, ó. Fica aqui em desse. E olha que legal. Olha esse ambiente, que bacana. Olha lá, ele tá indo embora, gente. Que fofinho. Será que ele vai fazer o nosso pedido agora? E olha lá, vem o robôzinho, gente. Vocês já viram o robôzinho fazer a entrega? Olha, ele chegou aqui, gente. Nessa mesa pra fazer a entrega. Que legal. É a primeira vez que eu venho esse personado, gente. Vocês já viram isso? Eu não tinha visto nem o meu cantado mostrando isso. Que bacana. Bom, gente. Chegamos já aqui na casa que a gente tá hospedado. São sete e meia agora. Depois daquela hora que a gente tomou o sorvete lá daquela lanchonete que tinha o robôzinho servindo. Gente, foi a primeira vez que eu vi pra mim. Novidade. Vocês já tinham visto, gente, um robô servindo as mesas? E ó, aqui eu vou mostrar um pouquinho. Ai, gente, eu nem mostrei, né? Aqui é a salinha de jogos da casa que a gente tá ficando. Olha que legal. Tem esse aqui pro pessoal jogar. Ali tá o quarto das meninas. Tem um banheiro. Aqui tem o nosso quarto. Uma lavanderia. Aqui o quarto da Carol e do Dani. E a Má fica lá embaixo no outro quarto. E aí, meninas? Já gravaram o TikTok de vocês? Aqui já estão as TikTokers, gente. Toda hora elas estão gravando o TikTok. E olha só, gente. Aqui tá o meu bolinho. Que a gente vai cantar parabéns agora. Agora, o marido que saiu cedo comprou o bolo e deixou pra gente cantar parabéns depois da janta. Bom, gente, agora vamos cantar parabéns. Bom, gente, bora lá comer um bolinho aqui comigo. Muito obrigada a todo mundo que tá aqui hoje. Pra cantar parabéns pra mim? Não foi intencional, né, pelo meu aniversário, mas já que é o dia do meu aniversário. Então, bora lá cantar parabéns e comer um bolinho. Vamos. Quem vai puxar? Eu. Parabéns pra você, nesta patria querida, com felicitais, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nesta patria querida, com felicitais, muitos anos de vida. É pique, é pique, é pique, é pique, é pique. É hora! É hora! É hora! É hora! O primeiro estágio vai virar você. Vou fazer isso em casa. Vou cortar. Vai. Todo mundo quietinho. Será que é azul ou é rosa? Será que azul é rosa, hein, Adi? Será que é azul ou é rosa? Parece chá revelação, né? Vamos ver. É rosa! Ela tem um bebê? Ela tem o bebê dela aqui. O meu bebê está aqui. Não, Vicente. Daqui a pouco vai estar todo mundo perguntando. Gente, já vou deixar bem esclarecido aqui. Não posso mais ter filhos porque eu fiz uma esterectomia. Então, não é um chá revelação. É o meu empresário. Estou fazendo 41 anos e agradeço a Deus por mais um ano de vida. Agradeço a todos os meus amigos aqui presentes. Gente, muito obrigada. Nossa, que agradeço. E o primeiro pedaço, como tem muitas pessoas que eu gosto aqui, então eu não sei pra quem que eu vou dar. Então eu vou deixar na mesa e cada um pega um pedacinho. É! E quem vai falar aqui é pra mim. Então, porque daí eu ia ser muito egoísta. Aí eu ia falar pra mim. Então, cada um vai dar um tapinho. É sempre difícil, né? Quando a gente vai cortar o bolo, assim, dar o primeiro pedaço. A gente sempre dá. Se a minha mãe tivesse aqui, eu daria pra minha mãe. Mas como ela não tá, então... Mãe, o primeiro pedaço é teu. Pronto, resolvido. O primeiro pedaço de bolo é pra mãe da Delina. O primeiro pedaço tá aqui, mãe. E o segundo? O bolo é pra você. Rony aí. Vai daqui a bolo, eu vou me chorar. Pessoal, já é outro dia. Hoje nós viemos em outra praia, um parque. Que um lado é praia, um lado é parque. E aí agora nós vamos pegar um trenzinho pra poder ver como que é lá na praia. Se a gente pode levar as cadeiras, as coisas que a gente tem aqui no carro. Ou se é só pra passear, ou se tem algum lugar lá pra gente sentar, ou se precisa alugar, enfim. Porque vai que de repente a gente vai no trenzinho, leva tudo, e lá de repente é proibido. Porque a outra praia que a gente foi no primeiro dia que a gente chegou aqui, não podia armar barraca, né? Então, aqui é cheio de regras. Aí agora a gente tá indo... Deixa eu ver o pessoal, cadê? Lá. Tão lá resolvendo o negócio de gravação e câmera também. As meninas já tão aqui. Tem urso aqui. Tem urso? Não acredito. Aqueles urso preto da Flórida? Será que a gente vai conseguir ver urso? Olha aqui. As tartaruguinhas. Isso aqui na verdade é um jabuti. Será que... Quantos ursos tem aí? É o... Olha esse urso que tem aqui. Será que a gente vai ter a sorte de enxergar ele? A sorte é um azar, né? A sorte, eu acho. Olha, a água tá hoje, tá de amarelinho, boné... Boné meio de Adelina, o boné é meu. E short. Olha que lindo esse lago. Nesse lago tem crocodilo. Tem. Não, não, aqui não tem, mas quando a gente for, vai ter lago, você vai estar ali aqui. Ah, eu sei o que você sabe. Vamos olhar, olhem bem devagarinho, gente. Vai que tem. Olha um peixinho, ali eu tô vendo um peixinho. Ali, ó. Mãe, a gente não tá perto do lago. Ali é o peixinho, Agatha, você tá vendo? Não. Ali, ó. O pessoal tá vendo, ó. Vocês tão vendo, né? Ali, ó. Eu acho que não tem crocodilo nesse, porque ali tem um peixinho nadando, senão o crocodilo já teria comido. Enfim, gente, a hora que nós estiver chegando lá na praia, aí eu mostro pra vocês. Hoje é domingo de Páscoa, então, mesmo atrasado, pessoal, feliz Páscoa pra vocês, tempo de renovação. Que Jesus permaneça aí no coração de todos nós e que só nos traga as coisas boas. Época de renovação, feliz Páscoa, mesmo atrasado. O lugar é muito lindo, gente, muito lindo. Bem natureza. O lugar é muito lindo, gente, muito lindo. It's summer somewhere, I'm already gone It's summer somewhere, they're bathing in the sun Tossed their suits on the towels and started to run When the sand is hot and the waves are right It's summer somewhere, I'm leaving tonight Spinning Ferris wheel, the boardwalk lights Come on, baby, hold on tight Take off your coat, someday you'll find It's summer somewhere in your mind It's summer somewhere, let your hair hang down Put on your cutoffs, go out on the town When the weather is warm, when the weather is warm When the weather is warm, and the nights are long It's summer somewhere, I'm already gone Spinning Ferris wheel, the boardwalk lights Come on, baby, hold on tight Take off your coat, someday you'll find It's summer somewhere in your mind It's summer somewhere in your mind It's summer somewhere in your mind Somewhere somewhere in your mind It's summer somewhere in your mind Some way Gente, já fomos ali na praia E agora os homens voltaram lá Buscar as nossas coisas no carro Cadeira, guarda-sol, enfim Porque a gente veio primeiro dar uma olhada aqui Pra depois ir buscar as coisas Agora nós vamos ficar esperando aqui Na sombra, porque as nossas coisas estão tudo lá no carro, né? E tá um sol de lascar um pouco Nossa, tá muito sol E o protetor, tudo ficou lá Nas bolsas que estão lá no carro Mas tá gostoso, tem um vento bem bom aqui, né? Tá bem gostoso, tá uma delícia E será que são aquelas bicicletas ali que é pra alugar? Eu acho que sim Ou será que ali é a bicicleta do povo? Eu acho que tô achando que essas daí é a bicicleta do povo Eu acho que a bicicleta é tipo um estacionamento de bicicleta, né? Porque não tem ali como que você aluga Mas tem que ter um espaço, né? Pra alugar, porque eles falaram que tem Lá que tem um espaço E aí também falou que tinha bastante lojinha Onde são as lojinhas? Não sei Falou que tinha restaurante, lojinhas Talvez tenha que andar um pouco mais pra lá, né? É Talvez tenha mais um... Tem um... Parada Tem um mapa lá Que vocês podem ir lá olhar Ali tem o mapa? Vamos lá, Agatha Dá uma olhada no mapa E aqui tem banheiro, gente É bem pertinho da praia Só tem uma... Uma passarela ali que vai E aí já... A gente pode voltar aqui pra usar o banheiro Ali tem as duchas, ó Pra se lavar, tirar areia Pra não ir cheio de areia embora Aqui pra jogar alumínio Latinha de refrigerante Essas coisas pra reciclado Aqui é lixo normal Que lindo, meu Deus E aqui não tem salva-vidas nessa praia E essa é a passarela que a gente vai Lá pra... Nadia risca Tá escrito ali Corra o risco e Nadia E olha, aqui tem risco de correnteza, ó Tá vendo? Então, pra você... Não pode trazer cachorro, olha ali, ó Olha uma nota Mas é fake, é de mentira Um cem dólares de mentira Olha Um milhão? Um milhão Gente, uma nota de um milhão Olha isso aqui Mas é lógico que é de mentira Quer ganhar um milhão de dólares? Toma Te darei um milhão de dólares Que legal Olha Por favor, não é pra dar comida pros pássaros Tá E cadê o mapa? Não tem mapa aqui Não tem mapa Não Enfim, gente Aqui é o estacionamento das bicicletas A gente vai ter que procurar Aonde que é as lojinhas e os lugares Pra alugar Que talvez a gente faça uma trilha andando de bicicleta Porque aqui Esse parque ou pode andar de bicicleta Passear pela natureza Ou passar o dia na praia Que eu vou mostrar pra vocês também Que é muito linda Água Azulzinha E transparente Gente, estamos aqui na praia Mas parece que vai chover E aí a gente está combinando, né De ir caminhar Fazer uma trilha Fazer trilha Porque aqui dá pra alugar a bicicleta, né Dá Só não sei onde é Mas a gente vai procurar A gente vai procurar E agora eu vou entrar um pouquinho na água Antes da gente ir embora Porque olha O tempo está fechando Olha pra cá Olha que escuro que está ficando Eu acho que vai cair um toró Eu também acho Bora Está trovejando Está trovejando Tá Eu vou Vou dar uma voltinha na água As meninas ali Essa praia é muito bonita De todas as que a gente veio Nesses três dias Essa daqui é a mais bonita Bora Vamos ver se a minha câmera É a prova d'água mesmo Ui, que gelada Tem um buraco aqui Agora eu já subi Tinha um buraco Aí eu subi Oi Já vai Vicente Tchau Uma parte do pessoal Já está indo para casa Tomar banho E passear E nós ainda vamos ficar Mais um pouco por aqui Vamos fazer a frilha Vamos passear um pouquinho A água está uma delícia Apesar de que no comecinho Estava frio Vamos lá pegar uma onda Ai É gente, eu acho que o melhor é a gente ir mesmo Porque o tempo tá fechando E nós vamos colocar as coisas lá no carro Deixar tudo guardado E aí vamos fazer o passeio Na trilha E aí caso chova As coisas já vão estar tudo guardada mesmo Então bora lá Mas foi bem gostoso Agora acho que já são umas duas horas da tarde A gente vai ficar mais um pouco por aqui Depois vamos pra casa almoçar E eu vou voltar Pra Palm Coast hoje ainda Nós vamos voltar Porque amanhã eu tenho que pegar as cachorras cedo Tem que pegar elas bem cedinho no hotel Hoje a gente tava vendo a Tena A Tena no hotelzinho pelas câmeras Já fez amizade com os cachorros Tava andando, passeando por lá Andava só do lado de um cachorro preto e branco Mostra eu pulando daí? Mostro? Ele quer que mostre ele pulando Vai Vi Se ele quer mostrar ele, olha Uhul Parabéns É que tem um buraco aqui Tem um buraco E aí ele tá mergulhando Muito bom Toca aqui Aí Então eu falei pra vocês Que a Tena fez amizade lá A Bel fica mais encorujada no canto Mas a Tena É bem associada E amanhã a gente tem que pegar ela Às oito horas da manhã Então a gente vai embora hoje já O restante do pessoal vai embora amanhã cedo Mas nós Já vamos hoje Ai, já estão levantando acampamento ali, ó Então eu vou lá ajudar eles E aí depois a gente Se fala mais Pessoal Acabamos de chegar aqui no lado Esse aqui Diz que é um lago sem nome E a gente batizou ele De lago da amizade Olha que lindo Deixa eu ver se eu enxergo o jacaré Que o Alex Ah, é mesmo Deixa eu ver se eu consigo mostrar lá, ó Gente Ali, ó Ali é assim Aham Aqui sim tem jacaré Meu Deus Vamos lá Estão lá impressionados com o jacaré Vamos, gente Corra do jacaré Do jacaré Que lindo Olha essa natureza Agora eu vi, Adeline Vamos embora Olha o jacaré ali, ó Eu vi também Era só pra mostrar pra vocês um pouquinho mesmo do lugar Que a Má também tá gravando Então pra não ficar muito repetitivo Eu só tô mostrando um pouquinho Pra registrar Porque eu achei esse lugar muito lindo E aí eu mostro pra vocês também Aqui fica no parque Perto da praia que a gente veio hoje Fica esse lago Então é isso, gente Espero muito que vocês gostem Do nosso Lago da Amizade Que era Lago Sem Nome A partir de hoje Nós batizamos ele de Lago da Amizade Oh, meu Deus Uma cobra, Má Uma cobra Uma cobra Gigante Aqui no mato Vem que você vê Aqui vem ver Ali Ela cruzou Correndo ali, ó Correndo não Rastejando Mas ela é enorme Ali, ó Ela não faz nada Ela vai embora Ela faz sim, Adeline Como você sabe que ela não faz? Porque ela foi embora pro mato Não, ela tá ali, ó O rabinho dela, eu tô vendo Ela não vai vir Ela corre, ela vai embora, ó Olha ali, ó Ela tá na natureza Ela só vem pra gente Se ela se enrola Pra dar o bote Se ela tá espichada Ela não faz nada Bom, gente Então é isso Eu mostro pra vocês depois Onde que nós for passear de novo Olha só, pessoal O que que tem aqui também Tem Essa plantinha Que parece uma esponja Eu achei tão bonita A Má também tava filmando E aí eu resolvi levar algumas Pra colocar pelo menos Num vasinho lá em casa Fica tão bonito Pra finalizar assim Vou levar Uma dessas plantinhas aqui também Ó, tudo aqui, ó Pra dentro é mato Ó os passarinhos cantando E olha que legal aqui O senhorzinho tá pescando Será que tem algum peixe? Gente, o peixe eu não sei, ó Mas tem uma tartaruga ali, ó E ele tá pescando Aqui, ó Vem ver a cerejinha Ó lá As duas filmando Eu filmando A Má filmando Eu falei pra vocês Que tinha cerejinha Ó ela aqui, ó É a mora É essa É a roxinha É a mora E aqui tá a vermelhinha Olha aqui quantas E é aquela mesma Essa é gostosa Pode comer Que essa é uma delícia Olha esse lago, gente Que lindo Era só pra mostrar Pra vocês Que o senhorzinho Tava pescando Que água mais escura Aqui deve ter jacaré De todo tipo Aqui é a casa de jacaré E lá fica os motorhome Olha que lindo, gente Mas eu não teria coragem De entrar nessa Você teria coragem De entrar aqui nessa água Escura? Jamais Eu liguei a câmera Pra filmar o senhorzinho Pescando Peixe, eu não sei Mas tinha uma tartaruga Bem bonita lá dentro Sério? Aqui, dá pra ver os peixinhos Olha ali que lindos Olha que lindo Ah, é mesmo Então tem peixe Tem bastante peixe aqui Tem Quando a gente for acampar Dá pra nós levar As coisas pra pescar É, a gente tá fazendo Planos, né? Planos Planos, gente Se Deus quiser A gente vai ter planos bons Pela frente Sim Aí Aí aguenta E aguenta As duas motorhome Ai, mostra aqui O que que eu peguei Ó Aí, ó, gente Delícia Você come uma como outra Tá Tem coragem? Tem Espera, vamos mostrar pra eles Primeiro Vamos Olha aqui, menino Bom, pessoal O fim de semana Foi maravilhoso Mas chegou a hora De levantar acampamento Tô levando aqui, ó A minha flor Meu balão Minhas coisas Ai, eu nem mostrei pra vocês Por fora a casa Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês Olha Olha que linda Que é essa casa Por fora O condomínio aqui também É bem bonito Todas as casas, ó São meio parecidas Bem corzinha de Casa de praia, ó O sol O sol já foi embora O céu tá bem escuro Já garoou um pouco E aí Antes da gente ir embora Nós vamos passar lá No centrinho E comer alguma coisa Antes de ir pra casa Vamos todo mundo lá Passar E comer um hambúrguer Sei lá Alguma coisa do tipo Só falta isso aqui, ó Pra colocar na mala Ah, eu tenho que mostrar pra vocês O presentinho que a Mami deu Um colarzinho E um brinquinho de coração Deixa eu colocar minhas coisas aqui Bom, gente Eu vou mostrar pra vocês Aqui no carro Antes de sair Depois se eu chegar em casa Eu vou acabar esquecendo de mostrar Ganhei esse chocolatinho aqui também Olha Um ferreiro rochê E o presente veio nesse saquinho aqui, ó Pinapo Brasil Eu acho que é uma lojinha de uma pessoa brasileira Que mora ali em Jacksonville Olha só Olha que lindo, gente Tirei do saquinho Eu acho até que vou colocar o colarzinho agora Vou colocar e eu mostro pra vocês Olha só, gente Coloquei já o colarzinho E o brinquinho que eu ganhei de presente De aniversário da Má Olha só, Má Depois? Coloquei já Ai, que linda Ficou lindo, né? Uhum Com o brinquinho Aqui tá vermelhinho Que eu tirei aquela pinta E ficou... Não ficou... Sempre fica essa mancha vermelha agora Eu tirei uma aqui embaixo E também ficou assim Só que agora... Demorou Agora já tem um ano e pouco Um ano e pouco não Tem três anos Desde que eu vim pro Brasil Agora que começou a sair Ai, tomara que suma esse ali também Só me contei Mas enfim, já estamos aqui, ó Todo mundo resolveu ir embora agora Começou o garoar E a gente vai embora Tá dando cada trovada, gente Começou o chover Bem na hora de sair, ó Todo mundo correndo Todo mundo correndo Rápido Corre, corre Que tá chovendo E a nossa vez Corre, Agatha Corre Ui Ui Nem tá chovendo tanto Nem tá chovendo tanto aí Guarda esse pão aí Pronto, vambora Tchau Tchau Vamos com Deus Vocês também Vamos com Deus Amém Tchau Gente, estamos indo embora Agora são Cinco e quarenta e nove A gente acabou de passar ali no McDonald's Comemos um lanche rápido assim mesmo Pra não atrasar muito O retorno pra casa Mas tá um Toró Uma chuva Que vocês não fazem ideia Agatha Acho que já tá até cochilando aí atrás Oi gente Oi gente Eu já tenho aqui o meu Travesseirinho de pescoço Pra tirar uns cochilinhos Durante a viagem E é isso gente Eu vou encerrando Esse vídeo por aqui Eu espero muito que vocês Tenham gostado De acompanhar aí um pouquinho Do nosso dia Gravei esse vídeo Com muito carinho pra vocês E nos vemos amanhã No próximo vídeo Se Deus quiser Um beijo E até Tchau Tchau Só o barulhinho da chuva Gente Olha que delícia Eita Olha parece que os pingos da chuva Vão caminhando no vidro Olha Eita 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 Eita